O beat do Uau, ele não é a dor Se eu pudesse voltar no tempo Talvez varia diferente Eu te beijaria mais, conversaria mais Tentava entender o que passa na sua mente Tava uma soma, eu sei que eu fui culpado Mas essa cita ficou lá no passado Agora tira a roupa e curte o momento Compre tudo sem te rebola Confesso que nós dois é foda Cê pede pra eu sair, reclama se eu vou embora Não dá pra fingir pra sempre que não se importa Esperando todo dia que eu bata na sua foda Se eu não te ligo também Só não manda mensagem que pra mim tá tudo bem Eu posso tá com alguém Do jeito que cê segue sua vida eu não vou perder tempo E sei que eu sou um cara chato Que não passa confiança, tem um cara de safado Das suas amigas já era o mais comentado Cê sabe que foi poucas que já colou no meu lado Eu posso tá com alguém Só não manda mensagem que pra mim tá tudo bem Baby, eu não sou seu refém Eu sei que eu errei mais Se eu pudesse botar o tempo Talvez faria diferente Eu te beijaria mais Conversaria mais Tentava entender o que passa na sua mente Tá bom a som, eu sei que eu fui culpado Mas essa cita ficou lá no passado Agora tira a roupa e curte o momento Porque tu sem te rebolaceio Eu falo pra mim que pra mim tá? Eu te abastei Hey! He Metro ver ó É um pra mim tá Obrigado.